aí eu peguei, eu comecei a fazer esse vídeo, filmar esse vídeo aqui agora, é porque eu vi uma situação aqui Lampionsbet, meu amor, está bom? Mas, oh ô Tiringa, já é quantas vezes que tu está botando aí de novo? o que tu está contando, eu não estou contando não, é três vezes ou quatro, agora o bichinho é um zonho de borracha da porra aqui, nós estamos tomando café aqui, eu já tomei, ele chegou primeiro ele chegou primeiro, aí comeu, aí foi para lá de novo, olha ali, dá um zoom no prato dele, mas também uma comida dessa está bonzinho aí? Mas eu vou deixar de, eu vou deixar de comer para eu ficar olhando para os outros, enquanto vocês estão conversando aí, eu estou fazendo o meu aqui, mas deixa eu te explicar não pode comer muito não, que tu vai encher o gulho todinho, e nós vamos almoçar lá no Catulé daqui a pouco, no restaurante Catulé oh meu Deus, vá, vá meu Tiringa vai nessa parede, chega lá no restaurante Catulé, não tem nem que comer, que aí você vai comer no papil, e eu já estou prevenido, olha aí não tem que comer no Catulé? sim, diz que não tiveram e porque que não teria lá? Um restaurante é um restaurante, é para vender comida, mas se der um feriado e os porcinhos não vier, aí você se arromba toninho e já pô se der um feriado, hoje que é feriado não doido, eu sei lá o que aqui pode acontecer mas eu quero bater a doença é doente mas ele é bom é bom que tu anda e chega lá e tu não como mais eu não como? eu não como mais ai eu não como, oh meu Deus, dá aquela carantena eu não botei ela, pode ver, confiado mas tu aguenta? tu aguenta? eu, o bujo? eu como até arrombado, não tem nada que ele estopole oi Deus de graça de graça não, de graça lá é vendido não, mas é de graça, tu não paga mesmo? eu vou pagar aí, eu vou pagar aí eu estou idiota eu não pago ali, meu amigo é eu, meu patrão e tal eu digo agora ali pega a chama rapaz, que negocinho bom assim galera, aqui para vocês no salão pézinho de galinha caipira pé, pé, e aqui é matado aqui, é galinha caipira original cuscuzinho, o café nosso da minha é isso é cuscuz com galinha, cuscuz com bode as vezes tem um queijo, e eu me alopei todos, e oh peguei para o filho dá um zoom aqui, meu filho, raparigo olha aqui, oh quem ri por último, ri melhor, é doido quem ri por último, ri atrasado é era que eu, eu, se eu tiver entrado primeiro, de tudo eles não que pegaram ele, né galera, daqui a pouco estaremos almoçando lá no restaurante Capulé então vamos que vamos, estamos juntos, bota para arrombar e pode se inscrever nesse vídeo aqui, viu se a gente quer ver, bota para arrebentar depois de nós, é nós de novo valeu galera, é o seguinte, agora deixa eu falar eu não sei se eu digo, mas eu vou dizer sabe quem é meu câmera hoje? sabe quem é, rei? sabe quem é meu câmera hoje? sim, sim, tu sabe quem é? cabeça de piloto não, vou sair, vou sair não, 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 não galera, é o seguinte, é um videozinho a gente mostrando aqui a nossa culinária nordestina, diretamente do Capulé agora eu quero que você mostre, primeiro iniciando aqui com uma buchadinha buchada de bode é, buchada de bode quem não conhece venha provar agora vem mostrar aqui vamos vamos o que que você achou do Capulé? o que que você achou do Capulé? da comida? rapaz, eu não quero mais voltar para casa não eu vou ter uma história, eu vou alugar um apartamento aqui vizinho para uma casa, para todo dia vir comer no Capulé aqui é bom de verdade aqui é a primeira de luz, top e limpo, tem aparelho não e deixa eu falar uma coisa para vocês saberem o que está acontecendo quando a gente fala bem de um lugar sendo pago, a gente tem que falar bem, mas aqui não foi pago não, nós estamos falando é de graça porque o lugar é bom mesmo, e não é meu para estar fazendo essa propaganda não o dono está ali, olha então ae vou até revelar uma coisa quando a gente estava conversando Charles, eu quero ir aí em Serra Talhada, mas um lugar que eu quero conhecer em especial Catulé aqui é bom de verdade, nem para fazer isso não não está ganhando nada para fazer, aqui é bom de verdade quando é bom a gente tem que divulgar aqui em Serra Talhada, e é bom é primeiro de luxo, é melhor não olha, olha, mostra aí, mostra uma imagem é melhor que tem mil palavras mostra aí, bem molinha, até é que é bangalocommerce daqui acabei de ser nem caderno olha, olha, e ae pai estou correndo água da boca, agora o bom daqui não é isso o bom é que eu estou, a gente fica em casa deitado, me liga, tem tudo estou precisando de certo, que ele disse o motaque chega ai agora o que chega ai agora? o motaque o que? olha que parla pra puta você é morto também não, o meu nome mesmo vá te lascar não, não o motaque não, fale direito não, faz para puta que pariu meu irmão me deixa consagrado me muda tá bom, tá bom, tá bom o motaque galera agora aqui realmente o almoço de hoje está muito bom agora o único problema é esse menino com essa caixinha aqui ai não, não a emoção ainda manda caçar uma do meu nome estacionista No trinche mesmo. Não, essa besta, peraí mesmo. O cabo abaixar. Mas como é que abaixa com o negócio? Chega no Catula, é o mercado. É eu. Isso é mais barato que sustentar um jumento. Um danoninho que é um trinche desse com o carro. Mas aqui no Catula é a gente aguentar, porque o preço... Ah, isso é. Caraca, vem com o preço. Mas fica com uma roupa de carro para lá. Para passar. Tem. Mas tu só vem para cá para comer aqui. Eu estou ouvindo a mim. Não. Tu não sabe. Eu sou amigo. Eu sou amigo. Eu estou com um cabra com o gudeu. Eu estou com o gudeu. Eu estou com uma barriga reta. Não, eu estou com uma barriga reta. Chega que eu tenho fome. E periferam. Não, eu quero para você. Só os ossos para você, cachorro. Vai se lascar, infeliz. Não, eu não sou os perigos, meu coração. Eu vou ser avançado. Ele atacou a cara. Eu me chamo de... Um cachorro, infeliz. Os piardos e feijos. Você está falando? Vai se lascar aqui dos infernos. . 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 ele vai gl Quarterback definir o ME bebês e vai achar que há Beim vem vinho e vai achar que o Fé se eu me abri o homem ficou bravati o homem ficou bravati da dor ifu com fé Bruno a mãe Enquanto eles estão brigando, eu vou me divertindo aqui, oh Olha, rapaz, rapaz que tudo dizia a gente na fazenda Agora foi com o Dom Reco, mas ela está comandando o coração pela mão de Deus Não é isso, entendeu? Calma, perceta, coiseta Meu irmão, como é muito certo a besteira? Toma ali, é para passar os raios, tem gente boa E o senhor é mãe que me criou em trabalho, viu? Não, não é? Não, 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 não Calma, beijo da feira aqui, morre aqui Então, não, 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 não deve ser para o Sahara Ei, ei, ei Eu, quem já? Se acalma Se acalma Como diz aqui, tudo isso, não é trama dessa safadeira, gente safada É tu e esse chapéu de corda beijo da feira, não é? É o que mesmo? Chapéu de corda beijo da feira, viu? Tu trama, não é tu e essa safada aí, não é? e quem? e chapéu de cor da besta fera não, como é o nome? chapéu de cor da boa onda, que inferta a pesca não, não, pera ai, como é? chapéu de cor não, pera ai que é mó peste? como é? vai para cada... é você que está, vai para cada pesca pronto vou cortar a carninha para meu filho? não, não quero a carne, não quero água você meu filho ei, mata o bichinho de sede não, birózinho não tem raio pô, birô, agora come dê um copo aí, menino adoro acima que a benção é uma senha pe a benção é uma senha parrombar filmam agora que a bexinha de loba já subeu eu me lembro da bexinha de loba ô, biró acabou a comida ai? a primeira tem luz não tem que passar esse restinho de ano aqui vai até e pinja não sei, ele já falou demais o querido não consegue nem falar ele fala que comer é pior do que com o pi é o pi começa a bota da bota da bota do hotel e pinja e pinja come, come, come esse monte, entendeu ó rapaz da porra beleza bacana se esconda não se esconda não sim 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 sim